Olá, eu sou a Laís Franklin, editora assistente digital da Vogue Brasil, e hoje vou dar uma super carona para a Carol Laureano, que é curadora de arte. A gente vai até a Galeria Leme e eu vou aproveitar para dar uma espiada na nova amostra que ela acabou de finalizar. Vamos ver se ela já está pronta, inclusive? Ei, Laís! E aí, Carol, tudo bom? Tudo bom, e você? Já estou pronta por aqui, só esperando minha carona. Está de pé ainda? Super, já estou a caminho! Estou muito feliz com esse encontro físico, porque nós já somos amigas digitales, mas nos encontrando agora pela primeira vez. E total, nossa, que bom que a vida está voltando um pouco e a gente pode sair dessa internet. Eu amo a internet, mas a vida real é muito melhor. Eu queria começar esse papo com você falando exatamente sobre um pouquinho dos mitos e verdades do seu trabalho. O que as pessoas acham? Que ideia que elas têm quando você fala que você é curadora de arte? O que elas acham que você faz? E o que você realmente faz? O que realmente permeia o seu trabalho ali nos bastidores? As pessoas acham que eu só faço uma exposição, organizo objetos no espaço. Existe, obviamente, esse trabalho, mas existe uma infinidade de outros que não são vistos. Isso é só o final mesmo. Então toda a parte de pesquisa, de conceitualização, de entender o universo do artista e passar isso em forma expositiva, pensar as obras conversando no espaço. Acho que nada é aleatório quando a gente vai ver uma exposição. Eu sei que você tem referências tanto artísticas quanto literárias, muito diversas, amplas, e que elas vão ali incrementando o seu repertório de maneira brilhante. Inclusive, muitas delas são mulheres que eu admiro, como a Rosana Paulino e a Angela Davis, por exemplo. Mas estou muito curiosa para saber de você quais são as suas referências na moda. Eu fico pensando que as minhas referências na moda são as mulheres que se libertaram de estereótipos. Sim, para mim, Grace Jones é a mais perfeita de todas, porque é... Diane Ross, porque embora elas não sejam mulheres exatamente da moda, mas eu acho que são duas mulheres negras que ressignificaram esse espaço de olhar para as mulheres negras e enxergar elas nesse lugar. Cá, me conta o que você acha que falta para que as pautas antirracistas continuem avançando ou cheguem em lugares mais longe? Ainda falta diversidade e pluralidade dentro dos espaços. Uau! Bem-vinda! Muito obrigada, gente! Agora sim, hein? Total! Ver ao vivo é outra coisa, né? Muito, muito! Que especial! Então, a exposição, ela fala muito sobre presença, né? Sobre uma relação de autoconhecimento, de estar presente nas cores da vida, né? Como você está vivendo, né? Como você está presente na sua autoconsciência, no seu autoconhecimento, essa comunhão entre homem, natureza, né? Ser humano, natureza. Porque eu acho que a gente está passando essa pandemia e percebendo cada vez mais essa nossa desconexão, né? Então, eu acho que essa tela, ela é muito bonita porque ela fala isso, né? Você com o celular na mão, mas comendo uma fruta na outra. E as camadas, né? A relação com a natureza. Ela tem essa coisa muito específica, dessa massa, que ela vai criando os corpos, assim, e vão ficando ali camadas e camadas e a pintura ganha outra dimensão, né? E essa relação dos corpos, ela fala que é muito do olhar para dentro, é quase uma coisa visceral. É muito significativo. E você vê cada tela, assim, o universo... Ela não pinta séries, né? Ela pinta... Cada tela é uma tela. Cada tela é uma tela e ela pensa ela inteira antes de pincelar. É, uma narrativa em si, né? E aí, tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes, assim, tipo... Então, é até um convite para se ver essas telas muito, muito presentes. Para além do figurativo. Para além do figurativo. Demais. Carol, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Por essa oportunidade e espero de poder te dar outras caronas para outros lugares. Foi um prazer enorme. Eu amei, eu amei essa carona e poder terminar essa conversa, terminar aqui, nessa relação que faz a gente estar presente, né? Então, acho que esse é um convite até que fica, né? Essa pergunta. Como vocês estão presentes na vida de vocês? Precisamos estar presentes. É isso. Tchau, tchau.